E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo, na medida do possível e hoje Estamos de volta para mais um capítulo de Pokémon Zeta aqui no canal Galera, eu consegui treinar a Lindara, mas só foi ela mesmo que deu pra treinar, não deu pra treinar tanto assim Mas deu galera, deu pra treinar um pouquinho aqui, tivemos evolução no time Então acho que por enquanto está de boa Até porque, se não estiver também, paciência Vamos embora então, passar pra cá Enfrentar as pessoas que tem pra enfrentar aqui, que não vai ser fácil Mas eu quero o dinheiro delas e experiência também Então vamos catar isso aí galera, vamos catar Eu tenho a Xpechera galera aqui, acho que, não sei Deixa eu ver aqui Uma primeira visualizada assim, uma luta Se eu tenho essa bagaceira Tô não olhando nem o negócio certo, peraí Itens, é aqui Beleza Eu poderia comprar talvez na lojinha, já que eu não tenho Hum, será que vende galera na lojinha? Acho que vende né, na lojinha Bom, vamos entrar normalzão Galera, depois eu vejo isso aí Vamos entrar então aqui, porque eu vou ter que voltar nessa cidade Galera, quase com certeza Eu não tenho a confiança de que eu vou continuar isso aqui direto Vou terminar tudo certinho aqui não Tem pessoas pra enfrentar, isso aqui deve ser complicado Isso aqui deve ser difícil Chegou um vovôzinho ali galera, pra começar O Zimmerman, olha só, ele tem um Salk Interessante, não é porque eu tenho vantagem aqui Então é sempre interessante Extra Sensória ali galera, no Salk Beleza, né Sempre bom quando eu consigo vencer em uma só E no Big Gamer agora galera, na versão infantil Coisa da galera aqui, sem barba Vem aqui na sequência um Galade Vem um Galade galera na sequência Outro Galade, acho que eu não vou desse jeito aqui não hein Acho que eu vou com o Jukka galera Vamos treinar um pouquinho o Jukka aqui O Jukka não está em muita posição A galera de conseguir vencer batalhas no momento Não está, né Mas vamos lá, né O Ingetek aqui protegeu Se protegeu ali o bicho O Ingetek nele não vai rolar, né Não dessa vez Ok Peraí, funcionou duas vezes O Ingetek foi Enfim, vamos lá bater agora Não importa, vamos lá bater agora O Ingetek aqui na cara dele Galade ali galera Deitou o level 53 Na nossa consciência Beleza Foi boa a batalha Foi boa a batalha Não tomei muito dano Consegui experiência sozinho Tranquilo Temos um Tró Agora galera Temos um Tró Ele está com o Jukka de novo Vamos ver se vai dessa vez também Ingetek ali nele É super efetivo Olha isso, né galera Que mesmo super efetivo Ele não dá Reversão é doido Não dá tanto dano Então isso não é legal Ele tem o último Pokémon Não é Qual é a diferença De colocar Esse Pokémon E tirar o Tró Qual a diferença Qual é a diferença A diferença é que Esse é mais fácil de ganhar Para mim É, a diferença é essa Beleza Beleza, valeu 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 carinha Vem aqui nessa sequência De novo É uma estratégia boa É por isso que esses caras Vão longe Galera ali Nas competições Vamos lá então Falhou Vem aqui nele Toma aí gordinho Segura essa Bom Agora só falta mais um golpe Galera eu ganho Beleza, mais um golpe Ganhei Maravilha Primeira vitória Galera de hoje Primeira de muitas Eu espero Level 54 Falta realmente Galera um detalhe ali Faltou aquele último Fio de cabelo Na cabeça do careca Galera Faltou só aquilo Tô passando Level 54 Ali galera Faltou aquele último Resquício De honestidade Na câmara Dos deputados Vamos passar pra cá Não só na câmara Qualquer instância Do governo Nacional Extrasensório Aqui na cara Do Emoga Não vai me deixar Paralise Bicho Você vai se lascar Pra lá E eu já tomei o efeito Na primeira Na primeira Na primeira vez Tu tomou o efeito Lindaro Tu já tomou o efeito Do bagulho Extrasensório Na cara aqui Do Emoga Quase matei Não matei Entretanto Discharge Não é tão eficiente Contra mim Mas o Paralise É bastante eficiente Contra mim Pelo jeito É a segunda vez Que ele coloca o efeito Em prática A terceira vez Não Não é lindaro Ok Eu acho que eu tenho que voltar Galera Já agora Mesmo Esse Paralise É um efeito Chato Pra cacete Vem um Cricetune 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 é inseto É isso? Procurei aqui Galera No meu armazenamento Mental De informações Sobre pokémons Não cheguei a uma conclusão Muito sólida Mas acho que é um inseto Ok É isso aí mesmo Beleza E até que que na cara dele Vamos lá Tirar uma vantagenzinha Aqui utilizando o Juca Que vai chegar Na galera No famoso Level 54 Finalmente Vamos lá Ok Que o Cricetune Já está nele Inclusive Vencemos aqui O inseto Galera Espadachim Louco Bigodudo Beleza Bom trabalho Juca Gostei de ver Vem que na sequência Um Frostlaxons Vem um Frost Sucesso Um Frostleca Vamos enfrentar Agora o Frostless Utilizando a Lavinia Vai A Lavinia está relativamente Fraca Em relação aos demais Os demais Eu falo de dois Que estão mais fortes Do meu time Então vou usá-la aqui Um pouquinho Para treinar A Lavinia Não erra não Não afeta ele Ah Tia Faxons Como assim Galera Como assim Não afeta ele Que coisa triste Que coisa triste Dá para vencer Sem esse golpe Tentei de novo Galera Mas eu perdi de novo Beleza Queria garantir Galera Que o texto Realmente Ela não afetava E não afetou Beleza Não afeta Galera Não afeta Então vamos partir Para o que Copizinho de água Aqui Não vai funcionar Tão bem Mas não vai funcionar Tão mal Também Hidropump Ali na cara dele Ok Blizzard Dinamica Que não me congele Caraca Galera Que negócio Parece que eu estou Chamando Aurokubaka Meu saco Ok Que eu estou Que não congele E foi lá E congelou Esse jogo Está de roleplay Agora com a minha cara Vai Entra aí Entra aí Lindara Minha querida Vamos lá Bater nesse bicho Tomei aí Galera O Blizzard Tomei Tomei gostoso Tomei Galera Tomei Todinho quente Caraca Que tomada Que tomada Vamos colocar O Juca Então Galera Aqui Juca Talvez seja Mais rápido Não está Sub-efeito De nada Já é uma Vantagem Aqui para a gente Vou tomar Um danozinho Residual Tudo bem Eu poderia ter ido Galera Deveria ter ido Estava confiado Que eu seria Mais rápido Mesmo sem isso Galera Mesmo sem Bom Parece que eu fui Para lá E fui para cá E vou acabar Fazendo a mesma coisa Galera No final das contas Vou colocar o Durval No final das contas É isso aí É isso aí É isso aí Deve ter ido De Quiketeca Galera Quiketeca Galera Teria sido Sucesso Firepunch Aqui na cara Do Frostless Matamos ele Surpreendentemente Vencemos Aí o bicho Aqui Experiência Meu Pokémon Já estava cheio De experiência Mesmo Mas tudo bem Ganhamos aqui Um dinheirinho Vamos voltar Então ali Na Enfermeira Joy Meu coqueiro Deitou Agora meu coqueiro Moriou Vamos quebrar A pedrinha Aqui Vamos quebrar A Vedra E vamos voltar Aqui para a cidade Para a cidade Vamos voltar Aqui rapidinho Galera caminhando E cantando E seguindo a canção Ok Enfermeira Joy Enfermeira Joy Minha querida Não está fácil Não é Enfermeira Joy Nunca está Para mim Eu sempre falo isso Sempre falo que não está fácil Enfermeira Joy Porque a vida é Tem que ter seus percalços Tem que ter seus percalços Aqui em Pokémon também Os percalços aqui De Pokémon Basicamente É enfrentar uma série De batalhas ali Então Essa é a questão Eu vou procurar um pouquinho O Alex Peixera Aqui na lojinha Deixa eu ver se eu encontro Deixa eu ver se eu encontro Esse negócio A lojinha tem uma musiquinha Ali na tocante Ok Você tem que se peixera aí Gente boa não Você tem incensos Ok O carinha dos incensos Aqui Beleza Você carinha Vou falar Olhar com cada um Galera Mas alguns não vão ter Com certeza Com por exemplo Esse cara Esse cara Dos itens normais Aqui Várias Pokébolas Diferenciadas Tem muito item interessante Agora aqui Mas eu não quero comprar Nada que não seja interessante Para mim No momento atual Exato Não que venha Ser interessante No futuro Então Isso aí já não Não me agrada Isso aqui realmente Já me agrada um pouco mais Uns golpezinhos aqui Para aprender Para ficar mais Daquele jeito gostoso Eu poderia aprender Por exemplo De underbolt Para sair por aí De underbolt Nas galeras Ok Poderia Poderia Eu tenho um golpe elétrico Galera aqui comigo Deixa eu ver Acho que vocês avisaram Que eu tinha Galera Um golpe elétrico Cadê Meus golpes Já passei Secret power Explosion Aqui não devo ter Show de desidência Talvez tenha Na verdade Graves North Swagger Rock Smash Cadê aqui Não estou vendo nenhum Elétrico Não Na primeira vista A Psycho Shock Não A Psycho Shock Também não é Pela corzinha Aqui Acho que eu não tenho Nenhum elétrico Posso comprar O Thunderbolt Galera aqui Colocar Talvez equiparem Alguém Comprar isso aí Para mim Vamos comprar Esse Thunderbolt Traz esse Thunderbolt Aí para a gente Cadê Ok Vamos comprar Isso aí 3 mil Conta Ok Teu dia de sorte Vendedor Comprei o teu bagulho Aí Comprei o teu bagulho Overpriced Mesmo Ok Deixa eu ver Agora onde é que está O meu Thunderbolt Aqui E vou considerar Ensina-lo Para alguém A TM30 24 Vamos lá Então ver Isso aqui Thunderbolt Ok Quem é que está capacitado Para aprender Aqui Cheryl Está capacitado Lindara Não está Juca Está Não Juca Não está Juca Seria uma boa Para aprender Talvez o Cheryl Seja uma boa Para aprender Também Bom Por enquanto Não vai ensinar Ninguém Mas eu vou levar Isso aqui Comigo Caso eu precise Beleza Vamos continuar Aqui Eu já falei Com esse cara Que está aqui Atrás Eu não Lembro Já falei Com você N Ok Não Quero ovos Raros Pode ser um ovo Até muito bom Galera Isso aqui Gerar um Pokémon Ali Tanto Certamente Certamente Mas está muito caro Isso Está muito caro Isso Está muito caro Isso É o carinha Das pedras De evolução O carinha Que nos ajudou Da última vez Ok E você Carinha Você que vende Xperia Será que eu estou procurando Ou ninguém Veja essa bagaceira É Só Podia ser esse cara King's Rock Dipsy Scale Você não vende Também não Vem até um King's Rock Galera Aqui Interessante 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 Deixa eu vir aqui Vamos ver Que tem esse cara Vendendo Nada muito Que eu queira Não carinha Espera aí Cliquei errado Só Beleza Deixa eu voltar Por aqui Caraca Nenhum de vocês Tá bom Tu vende uns itens Aqui também Tu vende um amulet coin Amulet coin Não vai me servir Muito É bom Mas eu não posso Equipar com dois Pokémons Com o mesmo negócio Quanto é que custa O amulet coin Inclusive Deixa eu ver Quanto é que está A cotação Nesse amulet Sem conto Sem conto Tá Tem um preço Bem camaradinha Acho que vou comprar Só porque está barato Ok A famosa Sabe a promoção Tá lá 70% de desconto Você entra na loja Só para ver qual é Porque parece que está Uma empresa convidativa Pronto Fui eu aqui agora Sem conto Eu pensei Opa Isso aí não é dinheiro Isso aí não é tanto Sem conto É dinheiro Mas não é aquela facada No peito Então já fiz Uma aquisição Aqui já Já fiz uma aquisição Que eu não esperava Mas acredito Que vai valer a pena Temos aqui Uns nutrientes Sempre interessantes Mas eu quero Gastar dinheiro com isso Deixa eu ver O que tem aqui Nesse último Tem umas swings Aqui Tem umas frutas E blau Tem um pouco De tudo Galera aqui Tem um pouco De tudo mesmo Aqui Chegamos a parte De cima Podemos fazer mais nada Aqui De interessante Vamos pegar o elevador Vamos descer direto Lá para baixo Quero continuar o meu caminho Depois dessas comprinhas aqui O que eu quis comprar Galera Eu não comprei Mas comprei aqui Umas coisinhas interessantes Que podem ser úteis no futuro Vamos embora então Aqui mais uma vez E vamos continuar Nosso caminho ali Enfrentando a todos Que aparecerem Vamos lá Vamos que vamos Vamos que vamos aqui Vamos lá Vamos lá na correria Galera Vamos lá na atividade Continuar vencendo Todo mundo aqui Já falei com a enfermeira Joy Por acaso Sei lá Vai que Já falei que ele está vivo O meu primeiro coqueiro Aqui atrás de mim Não estava mais vivo Há pouco tempo Vamos lá Ok Eu sei que eu olhei para você Eu sei que eu olhei para você Na verdade eu passei direto Você foi que olhou para mim Vamos lá enfrentar a galera aqui O bicho dela Vamos lá de Bullet Seedsons Bullet Seed aqui Na cara do bicho Se eu acertar uns 3 ou 4 Acho que está de boa 3 já é de boa Beleza Na média Na média Fico contente Fico contente Beleza Derrotamos aqui o bicho Bom trabalho Lindara Gostei de ver Eu tenho um golpe de planta Agora aqui Acho que talvez eu tenha Depois tenho que olhar Isso aí direitinho Um golpezinho de planta Seria útil aqui Um golpezinho de pegar a vida O mega drone da vida Alguma coisa assim Vamos lá Se não eu vou na loja Também Vamos ver se tem Algum item que faz isso Algum golpe na verdade Que faz isso Zen Redbush Ele errou Ele errou Aí fica bonito Aí fica legal Aí foi gostoso Wingetech aqui na cara Do Venomote Beleza Vencemos Quando eu voltar lá Eu compro então esse item Esse item Esse golpe Que vai acabar voltando lá De um jeito ou de outro Ok Vamos lá colocar aqui Lavínia contra o Arnaldo Entra aí Lavínia Para enfrentar o Arnaldo Aí Ok Lavínia contra o Arnaldo Eu sei que é Armaldo Galera Mas É piadinha né Vamos lá Essa fiada de chill Se protegeu Galera Armaldo Ali Arnaldo Vamos lá de surf Não consegui acertar de novo Não consegui acertar agora Beleza Já não tinha mais efeito Do Protect Deitamos o Arnaldo Aqui Próximo Pokémon Qual vai ser Qual vai ser a pedida Vai ser um Lanturni Galera Vai ser um Lanturni Que tem um Q De água aí Um Q De eletricidade Um Q De Queijo Vamos lá então Bater aqui De Fiquei nele Faleci de novo Faleci de novo Galera aqui Tranquiloso Com 3 Com 3 eu mato de novo Vamos lá 3 vezes Aí Lindar Aí 3 vezes É tranquilo 3 vezes É na média 3 vezes Não é perdido demais 3 vezes É sucesso Level 62 E já não foi tão sucesso Mas tudo bem Tudo bem que não chegou No 62 Ainda vai chegar Eu tenho esperanças Tenho esperanças Ih Tem um caminho confuso Galera aqui Caminho sobe Desce Vai pra cima Vai pra baixo Ok Caminho bem mais linear Do que isso Eu já vi Já treinei um pouquinho Nessa parte aqui Na parte mais aquática Inclusive E deu pra notar Que o caminho Ih Que o caminho Galera é bem direto Se eu quiser Se passar pela água Eu posso ir direto Sem enfrentar ninguém Basicamente Então se você quiser agilizar E não quiser treinar Você pode ir pela água Lá no cantinho Ok Que você chega direto Na passagem Já Level 62 Aqui pra Lindara Ganhamos aqui Um pouquinho de experiência Muito bom Vem a Leia Olha a Leia Galera aqui Grande Leia Assistiu o seu filme Ano passado Leia Na Assistiu o filme Na estreia Leia Pra você ver a moral Que você tá Você tá na moral Aí Leia Vamos lá Então Você não apareceu Tanto no filme Mas tudo bem Ok Eu ia jogar um spoiler Galera do filme Tudo bem que o filme é velho Mas deixa pra lá Spoiler a gente não fala muito Tenta evitar sempre Curei drop up errado Não Lavinia Lavinia Bora Lavinia Vou acertar isso aí Ok Obrigado Obrigado Trietech ali Na minha cara Critical hit Que chato De surf aqui na cara dele Então Galera Antes que eu morra Antes que eu tome Mais uma invertida Dessa aí Beleza Vem aqui Na sequência Vem um Glacium Vou permanecer Galera Calavine Aqui Agora Vamos dar um Acap Slap Aqui nele Vai Ok Vamos lá Então Bater aqui No Glacium Foi relativamente bom Ele usou o Rail Isso não é tão legal Vou continuar conseguindo Ganhar aqui Mas vou tomar uns Danuzinhos de graça Bem chatos Ok Vencemos o bicho Fez um barulhinho ali Era um tanto quanto Distorcido Interessante Temos o Mew Tank Deixar calavine A galera aqui Mas é relativamente Arriscado Isso aqui Vai tomar dano Também Do Rail Tô mudando aí Vaca Leiteira Vamos tapear A vaquinha aqui Super efetivo Na vaca Ok vaca Vamos tranquilizar Vaca não Usar Redbutt É doído Ainda sobrevivi Mas vou morrer Pelo Rail É Maldito Rail Galera Ia conseguir ver Se a batalha Não fosse ele Não fosse ele Teríamos vitória Aqui É Mas não Teríamos Galera Teríamos Teríamos Não faz parte Infelizmente Do nosso plano de vitória Ou nós fomos Ou não fomos Fomos lá De Wing Attack E nós não fomos Nós tomamos No brioco Ok Beleza Agora aqui vai bater Com o Rail Talvez mate Já a vaca No Rail Não matou a vaca No Rail Não matou a vaca Tudo bem Vamos lá de Piquetec Aqui que eu mato a vaca Aí a vaca já deitou Beleza vaquinha Beleza mimosa Dá tua experiência aí Ok Derrotamos aqui a Leia Conseguimos um dinheirinho Aqui com ela Continuar subindo Vai Esse caminhozinho Agora aqui do canto Se você pegar o caminho da água E você chegar lá no final Se precisar enfrentar 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 a ninguém Aqui Então Recomendo essa dica aí Pra quem quiser economizar Aqui né Economizar o tempo Porque vai acabar perdendo dinheiro Mas O tempo fica economizado Sim Temos um Guiaradas Aqui na minha frente É um bicho bem chato Vamos lá bater Galera nesse bicho bem chato Ele pode ter golpes bons Contra mim Tem chances consideráveis Mas vamos supor que não Dragon Dance Ele se bufou Isso é preocupante Isso é preocupante Isso já não é tão preocupante Isso já não é tão preocupante Assim Extrasensório Será que mata Faltou um cocôzinho ali Faltou um cocôzinho ali Vamos lá de Bullet City Que eu acho que qualquer coisa vence Ih ele veio de Hyper Beam Galera Esse golpe dá um dano chato Pra cacete Bom Ok Não dá pra sobreviver Não dá pra sobreviver com a vida ainda É dizer Tranquila Mas tranquila Não é bem a situação É uma vida ali Que dá pra manobrar Dá pra manobrar um pouco ainda Tá tranquilo Vamos lá De Graznoite Esse bicho tem cara de pesadão De gordão Acho que o Graznoite aqui Vai brilhar Brilhou mesmo Ok Tudo bem que eu tenho vantagem Também maior do que o Izoal aqui Mas tudo bem Vamos lá Tem um Polito Edge Série de Pokémons Aquáticos Isso é bom pra gente Isso é bom pra gente Vem um sapinho simpático Sapinho feito na galera Pra se tornar brinquedo De meninas Vamos lá então Bater aqui Duas vezes Lindara Duas vezes não Pô Duas vezes aí Fica difícil né Lindara Vamos lá Vamos bater dignamente Aqui na média Lindara Três vezes na média Lindara Ok né Ok né Ae Ae né Lindara Ae Quando você faz o seu trabalhinho ali O mínimo Já nos ajuda né Já nos ajuda um pouco Ok Podia ser assim Ter vencido em uma só né Mas tudo bem Vamos lá então Wild Lord Galera agora Bom Graznoite Se ele foi feito pra um Pokémon Galera foi feito pra esse né O Graznoite Tá escrito na descrição Do golpe basicamente Que você tem que usar Contra Wild Lord Tá quase escrito lá Galera Tá quase escrito isso Beleza Derrotamos ali o Wild Lord Beleza Vencemos aqui a Baleiona Maior Pokémon de todos né Eu acho mais pesado Tudo mais Tal qual na vida real A Balea Azul É o animal né Mais pesado E os carambas Ok Estamos quase terminando esse caminho Galera de cá né Acho que esse cara Último pra eu enfrentar É o Grahan O que ele tem pra gente É isso aí não vai ser legal não hein Isso aí não vai ser divertido não hein O Pokémon aquático morreu Que legal Poxa Gostei Gostei Vamos lá galera O Pokémon que era bom Aqui o outro Pokémon de fogo dele Morreu Vamos lá então Enfrentado com o Pokémon de fogo Outra fogo galera Vai ser Isso aí né Será que ele absorve Agora de alguma forma O golpe de fogo Bom Errei o ataque Tudo bem Bons na minha cara Vamos ver como ele lida Com o golpe de fogo Hum Imaginei que seria algo Escroto nesse sentido Beleza Beleza Galera Deixa pra lá né Deixa pra lá O Juca aqui Pra acabar com essa bagaceira Entra aí Juca Vamos acabar com essa bagaceira Vamos acabar com essa bagaceira Que tá embaçada Aumentei o poder de fogo Do cara aqui O cara já não era fraco Agora ficou pior ainda Night Slash Na cara dele ali Antes que ele me dê Um golpe de fogo Extremamente buffado Muito bom Muito bom Muito bom Experiência Agora alta Faz dessas coisas Quem aqui vem na sequência Doug Thrill Aí já fica um pouco mais ok Aí já fica um pouco mais sucesso Vamos colocar a Lindara Então aqui de volta Entrar aí Lindara Que aqui é um pouquinho Mais tranquilo Aqui é um pouquinho mais de boa Vamos lá Bater na tripla minhoca Vamos lá De Bloodseed aqui E Artquake Ok Deve para sobreviver Vai Beleza Vencemos aqui o Doug Thrill Maravilha Fiquei um pouquinho preocupado Achei que ia morrer aqui Tudo bem que o golpe não era bom Mas estava com tanta pouca vida Galera Com tanta pouca Vamos lá enfrentar o Flarement Aqui agora Será que o Flarement tem mais ability Galera Aqui ó Eu vou colocar o Juca aqui Vamos tentar uma coisa diferente Tentar uma coisa diferente aqui Treinar um pouquinho o Juca Contra o Pokémon de fogo mesmo Vamos lá Ver o que acontece aqui Ver que bicho vai dar Vamos lá De Wingatec aqui na cara do bicho Sou mais rápido que ele Gostei disso Lava Plume Quanto dano nisso aqui dá Bem mais do que eu dei nele Infelizmente Ok Flare Blitz Isso aqui deve dar mais dano ainda Talvez É Não furumfou muito bem Não foi aquela furumfagem Não foi aquela delícia Não foi aquela coisa boa de se ver Vou colocar a lindada Galera aqui no roleplay Porque se ela bater primeiro Eu ganho Bom Ganhei Ok Beleza Venci Erdo o level Que foi bom Ou melhor a experiência Eu chamo de level Mas a experiência No big game É seu drogado Temos aqui os touchline Galera Que pode ser Um pouquinho difícil Na verdade a tendência aqui Não é eu ganhar Mas tudo bem Vamos lá Se eu for de solo Eu vou de bullet seed Para conseguir um dano Galera Garante um danozinho aqui É nessa que eu vou É nessa toalha Que a gente vai tocar Esse instrumento Teve até um crítico no meio Ali na meiola Foi o ultimo Mas tudo bem Tudo bem Ah tá Vou aceitar isso aí Não foi uma troca Tô ruim não Vamos lá de lava plume Terminar com esse touchline Aqui com o pokémon de fogo Mesmo Beleza 64 de level ali Passou de level Nosso pokémon Nossa lindarinha E aqui terminou Terminou galera Tá vendo Dá pra passar tudo Pelo cantinho aqui Na marotagem Tava ligado nisso aqui Porque é meio óbvio Primeiramente E segundamente Por assim dizer Porque Eu treinei por aqui Um pouquinho No último vídeo Foi aqui que eu fiquei Treinando a maior parte Do tempo Até porque o meu pokémon Que eu treinei é de planta Então tem pokémons aquáticos Aqui Foi favorável Deixa eu então quebrar essa pedra Mas sem o meme Por favor né Sem o meme do funk Deixa eu passar por aqui Aqui eu me recuso A usar o meme Deixa eu descer Vamos lá voltar aqui Falar com a enfermeira Joy Enfermeira Joy Minha querida Tá indo a enfermeira Joy Tá progredindo ali Tá progredindo A gente tá aí Na passada Do egípcio Não Ok Falei que não ia falar o meme Agora eu tenho que falar outro aqui Aí falei uma terceira coisa Deixa eu ver o que tem aqui De golpe de planta Se é que tem alguma coisa De golpe de planta aqui Psycho Shock Rain Dance Frustration Shadow Ball Brick Race Secret Power Explosion Flash Não tem Não tem galera Tem um golpe que eu já usei né Que foi o Grasnot Mas fora ele Não temos mais variedade De golpe de planta aqui Pra recuperar a vida galera Um gigadrão Um megadrãozinho da vida Não sei se o meu pokémon Aprende mais alguma coisa Eu acho que Ele tá achando um level muito grande Eu acho que já deveria ter aprendido Como eu demorei muito Pra evoluí-lo Ok Eu vou ou não vou Acho que eu vou Agora eu vou comprar uma coisinha aqui Vou comprar uma coisinha aqui Rapidão Rapidão Deixa eu ver aqui Acho que é no próximo piso Acho que é no próximo piso Deixa eu ver se o cara Vende alguma coisa aqui De planta Tu vende alguma coisa De planta aí cara Que eu não acreditei A atenção da última vez Nada Não vi nada Não vi nada Que eu queira No caso Até tem um de planta Eu tava buscando Galera Não é que não tem aqui Poxa cara Queria um golpezinho de planta ali Malandro Aquele golpezinho ali Felicidade Mas não tem né Vamos descer Vamos descolher as escadas Eu não tô perto Galera da saída aqui Não subir tanto assim Pro elevador ser eficaz Do ponto de vista Galera de velocidade Vamos lá Então continuar aqui Na caverna Se bem que eu tô tendo Que terminar agora O vídeo aqui já né Já estou no momento De terminar o vídeo já 28 minutos Vamos lá entrar Aqui enfrentar mais alguém Vai tentar enfrentar Uma última pessoa Pelo outro caminho Como esse cara Por exemplo Chega aí carinha Chega aí carinha Temos enfrentar você Pra terminar esse vídeo Por aqui É o Falkrat Ok é tu É tu mesmo Vamos lá bater aqui Extra sensório na cara dele Super fung Podia vir com um golpezinho Elétrico ali Mais tranquiloso né cara Tu veio com um golpe nervoso Aí uma mordida Dolorida Aba caramba Ok Agora tu me flincha Gente boa Pra matar mesmo Ok Eu já achei que ele ia me matar Galera aqui nessa bagaceira Esse esquilinho Não ficou longe não Não ficou longe Não ficou longe Vem um Arbok Agora Vamos deixar com a Lindara Aquela nossa psíquica aqui Mas ainda que seja um tanto quanto Arriscado esse bagulho Vamos lá Que os transensores Aqui na cara do Arbok Também que vencemos Uma só essa bagaceira Beleza Próximo pokémon Qual será a pedida no momento Um Puro Glee Puro Glee Puro Glee Puro Glee É uma coisinha rosa A galera que tem É isso Cala a vinha aí Pra enfrentar Essa coisinha rosa Eu acho Eu acho Ok Não o gato É o gato Tudo bem Vem que a upslap A galera no gato Wake up slap no gato Ainda assim é bom Beleza Slash do gato gordo De madame Wake up slap nele ali Pra finalizar O gato E o último pokémon Qual vai ser Eu achei que fosse um pokémon rosa Galera Shiftry Hum Tá com o Juca aqui Alguma coisa né Temos uma vantagemzinha Aqui com o Juca Não sei se ela vai Galera Suficiente aqui Mas temos a vantagem Temos a vantagem Aqui Vamos tentar abusar dela Se não der Se não der Não deu né Se não der Não deu Se não paciência Wing attack É um golpezinho Tranquilo aí Please Razul leaf Relaxamente tranquilo Sim galera Tenho que admitir isso Vamos lá De wing attack Finalizar essa batalha Foi bem de boa Foi bem de boa Essa batalha aqui Foi bem de boa Conseguimos assim Galera Vencer o Shiftry Conseguimos a experiência Aqui no Juca Vou pegar a level 55 Então galera Encerraremos esse vídeo Por aqui Com mais pessoas Pra enfrentar ainda Inclusive né Que eu tenho de enfrentar Aqui um pouquinho Mais pra frente Porque tem um caminho Alternativo Que eu posso ir Pra chegar até onde Eu não sei Mas descobriremos Pera aí Eu posso ir pra água Também galera Vê o que eu tenho aqui Sem me incomodar E enfrentar ninguém Por enquanto Pera aí Deixa eu ver O que é que tem Por aqui Não tem nada É isso mesmo Aparentemente não tem nada Galera aqui Aparentemente não tem nada Por aqui Mas beleza Vamos então encerrar Galera esse vídeo Como eu falei pra vocês Muito obrigado a todos Pela companhia É bom que eu só fiquei Nessa parte desse vídeo Que interessante Mas enfim Muito obrigado Galera a todos Quem puder deixar aquele gostei Eu agradeço Quem puder compartilhar Esse vídeo com os amigos Eu agradeço mais ainda E quem não tiver ainda Galera inscrito no canal Mas quiser receber mais vídeos Como esse Como outros Pode se inscrever Aqui embaixo E aqui embaixo Também galera Na descrição do vídeo Ficam as minhas redes sociais Incluindo o twitter Facebook Segundo o canal Instagram Pra quem quiser me seguir Por lá Beleza Então é isso Um grande abraço A todos Mais uma vez Agradeço pela companhia E no próximo capítulo Sairemos dessa parte Eu espero Com certeza sairemos Não vou dizer certeza 100% Mas não é possível Enfim É isso Um grande abraço A todos E fui